Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto Ah, disse é verdade ou Eu entendi tudo, gosto muito dessa vida, cara Do que que nó vivesse como se não houvesse fim Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de mal Tu pode até falar de mim, foda-se, Tony E aí, e aí, o Ross Mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer pra eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull pra bandido roubar Impossível dela me esquecer Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu nunca vai ter meu coração Vários quer render pra nós agora Quer entrar no quadrado, para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só melhor Pesado de ouro, carro aceso Quando nós é a fonte Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me pergunto Sempre Ate se é verdade ou não Pesado de ouro, carro aceso E o neto que é a sua 442, bagulho do Afora o lance De tutti e frutti Vem pra minha base Entra no rullo Tu joga, chove É bola, porra Vá pra chover E pra nascer o gonto Tudo leva a sério, mas a verdade é um É pela te inveja, mas querem ter assunto Forma de viver, não liga pra por nenhum Se mudar, vem pro meu amor Pra me chamar pra foder Ela quer se envolver, eu posso fazer Se ela quer me dar, eu só quero você Linda, tu quer assunto É só mudar, passar na peste Cara, para tudo Quis ver o tempo passar no Rolex Ela é gostosa igual a capa da set Ela quer foder com os que iria na set Bota na Flórida, até o que tu quer Sabe que eu só te dou papo de vagabundo Sei que tu quebrou, tá pra conhecer meu mundo Tem que tu dizer que minha vida é uma pessoa Mesmo assim você quer viver essa loucura Tudo leva a sério, mas a verdade é um Ela te inveja, mas querem ter assunto Forma de viver, não liga pra por nenhum Se mudar, vem pro meu mundo Tudo leva a sério, mas a verdade é um Ela te inveja, mas querem ter assunto Forma de viver, não liga pra por nenhum Se mudar, vem pro meu mundo Faço, 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 faço Faço, faço, faço Faço A CIDADE NO BRASIL 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 MOVING LIKE THE PRESIDENT EVERYTHING A1 WHY YOU WANNA HATE ON ME WHEN I MOTIVATED Y'ALL DEAL WITH MY DAY ONE CONSIDING ME A BIG DOG SO SILLY THE NIGGA THAT YOU HATE ON BABY STILL RIDING ON ALWAYS HOLD A NIGGA DANN IT'S 2AM ALL SHE HEARD WAS A PORCH SAYING WHAT'S HAPPENING ENTRA NO CARRO 2AM NOIS AMERICA EU ACELERO ESSE POR PASSANDO A MÃO NO CIRCUL ENTRA NO CARRO 2AM NOIS AMERICA OLHANDO NOS SEUS OORS Só quero o seu cu Se que cê for da mensagem do logo chamando no seu direct Eu faço você gozar 2AM e nas AMERICA Toda noite me liga me chama pra base ela quer fuder na onda Olhando nos seus olhos Só quero o seu cu Yeah Sei que tu quer viver um momento único Te arrastei pra base e tu tava no meio do público Diferente dele nós é mais exótico Melhor tu não querer ver meu lado mais neurótico Entra no carro 2AM NOIS AMERICA EU ACELERO ESSE POR Passando a mão no seu cu 2AM Entra no carro 2AM nois AMERICA Olhando nos seus olhos Só quero seu cu 2AM NOIS AMERICA 2AM nois AMERICA Se inscreva no canal Saudade dos amigos que morreu na boca Com o ARV em seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Morreu trocando tiro pra não morrer de fome Na parede tem seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Drem Eu vou te contar uma história Do menor que se perdeu Puro e cristalino Mas a mente escureceu A missão do menor Fui na risca até o final Meu mano era dispôs e não sabia a hora de parar Quando a barca imbicava ele aplicava Fuzil na bandoleira e sem granada Nunca abandonou o plantão Sempre preparado pra matar o morrer Na parede tem seu nome Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome É o Fuzi Bravo na troca de tiro Melo a dedo no batido O que fez isso comigo? No AR tem seu nome O que deixou saudar Tá fazendo falta na comunidade Melo a era, porém não tinha maldade Eu vi o menor frente a frente Com a morte Tentou reagir Mas não teve sorte Só relatos do outro De uma vida bandida De um menor criminoso Que levava na risca Nunca vou te esquecer E aonde eu for Grito seu nome na esquina Nunca vou entender Esse é o grande jogo É o jogo da vida E me perdi Um grande amigo Que eu conheci na firma Bate ou cai Era o seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Morreu trocando tiro Pra não morrer de fome Na parede de terra Esse é o nome Seu nome, seu nome, seu nome Seu nome, seu nome, seu nome Gente, traje Um minuto de silêncio por Manuqui Se foram e deixaram saudade aqui Os que defenderam a favela e morreram por ela Jamar serão esquecidos É fácil jogar e difícil entender Que os menores empatei tem que tá envolvido Também tem que manter na troca de tiro Aí eu quero ver que esses tentam Resposta em dia de operação Estampadão na blusa Foto de alguns cria De alguns cria A solidão corrói Saudade judia Vários menor bom Nós perdeu nessa vida Vida louca Vários de questão Que seguiu a risca Mas morreu com a roupa E não teve outra Oportunidade De ter uma vida fora da boca Pegou a R e fez seu nome Menor de idade Só que sujeito homem Deus te guarde onde você tiver Razão que metou a mão Pra não passar mais fome Saudade dos amigos Que morreu na boca Que morreu na boca Com a R e fez seu nome 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 Morreu Trocando tiro Pra não morrer de fome Na parede Na parede tem Seu nome 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 Não quer mais falar de amor Porque isso faz ela lembrar da dor Baby eu não quero te ver aos prantes Baby eu só quero ver você sentar De quatro, de lado, de coxa Me fala como você gosta É a bola, você o vagabundo Longe dos perigos no futuro De noite, não vai se encontrar Na onda, no mesmo lugar Não vai ter mais como parar Depois que eu ver você sentar De quatro, de lado, de coxa Qual posição você mais gosta? Tira por barba e depois do show Se não for agora não vai ter outra Ela vai pra pista com a melhor roupa Toda mulher sabe da sua força Não, 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 não Quem mais fala de amor Porque isso faz ela lembrar da dor Baby eu não quero te ver aos prantes Baby eu só quero ver você sentando Ah, ei Ela gosta de putaria Ah, ei Tá cansada de ser iludida Por isso que ela ilude Vive a vida de um jeito avançado Não quer saber de relacionamento Ela só quer um pente rápido Até me dê aquela cena Novinha gostosa lá de Ipanema A favela não sai da fuga da mãe no par E sempre tá na abstinência De quatro, de lado, de coxa Me fala como você gosta Rebola pro seu vagabundo Longe dos perigos noturnos De noite não vai se encontrar Na onda, no mesmo lugar Não vai ter mais como parar Depois que eu bebo você Só quando ela vem por cima Encaixando a vagina na cabeça da piroca De repente sinto aquele apertadinho Minha pica invadindo de cheio a sua xota Então soca, 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 soca Soca, 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 soca na piroca Então soca, 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 soca Só soca, 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 soca na piroca Não, 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 não Quem mais fala de amor Porque isso faz ela lembrar da dor Baby, eu não quero te ver ao chuprante Baby, eu só quero ver você sentado Tubarão, 442, vida arrasa De novo, essa menina tá me deixando louco Não quer amor, quer meu pix misterioso Quer putarina, um momento amoroso Melhor remédio por desprezo é dar o troco Sem aliança, sem compromisso com os outros Mais uma vez vai rolar a fiteira em casa Nós faz a lei sem celular e todas pelada Recaidinha, safadinha, vida arrasa Passei barulho, bagulho, puto doido nessa vida Maldade me rodeia sempre, mas eu me matei, eu calmo Meus erros e acertos me tornaram esse monstro De hoje em dia e com o tempo fizeram um astro Mas essa bunda me viciou Nós no quarto igual filme pornô Ela não quer estourar de amor Eu fumo a braba pra te esquecer De olhar no ar para a cidade Eu fumo a braba pra te esquecer Whisky no copo e as placas de agir Vai na mira, carro, bicho, ela me mama Eu dirijo, nós tá marulando muito Não vai ter como parar Você me chama de brabo Porque eu te pego bolado Dentro da BMW Xcer da Curecima Acho que eu tô com toda a lei Toda a minha Fica a marca da renda É seu vestido branco Às vezes imagino bagulho Muito lindo Toda vez que eu fico te olhando Só pensando no que eu vou te dizer Chegando dentro de uma vela A luta bem mais fácil perceber Que as coisas melhoraram de um tempo pra cá Desfilando de SUV Já já eu lanço a puro sangue Se tá difícil de entender Aumenta o som que 4M é meu sinal de ganho Ah, hoje nós ganha muito, nem dá pra contar Um monte de piranhos que se quer morder Mas quando nós não tinha um vento pra gastar Quem é que tava lá pra me incentivar? Então faz um brinde, joga essa faça pro ar Eu vou fumar um beck ou se observar no sol nascer Pensando no que eu vou te dizer Que a correria é muito louca Mas cê sabe que eu sempre arrumo um tempo pra ficar contigo Quantos lugares velejei em tantos mares Mas que nem você não existe nada parecido Vejo sua boca, já pensei em você sem roupa Pelo jeito cê me pôs na zona de perigo Acho que agora sei o que te dizer Será que a senhorita quer ir embora comigo? De novo Essa menina tá me deixando louco Não quer amor, quer meu fix misterioso Quer putarina, um momento amoroso Melhor remédio pro desprezo é dar o troco Sem aliança, sem compromisso com os outros Mais uma vez vai rolar a fiteira em casa Nós faz a lei sem celular e todas pelada Recaídinha, safadinha me dá Acho que eu tô com toda a lei Toda a mim Fica amagada ainda Nesse teu vestido branco Às vezes me imagino Um bagulho muito lindo Toda vez que eu fico te olhando de canto Fumando e te olhando Pensando no que eu vou te dizer Pensando no que eu vou te dizer Pensando no que eu vou te dizer Ela quebra tudo no beat de Porto Urós A joia brilhando igual o brilho do flash Meu nome nas ruas do sul, a nordeste Tando balão, ouvindo a rocha Logueira gemendo, me chama de chefe Tá com paz em cima, nós tamo pra frente Sempre me dizem enquanto nós bebe Eu sou o cara que ela não esquece Eu sou o melhor que ela conhece E manda mensagem de madrugada Me pergunta aonde eu tô Vou sempre na pista fazendo meus cortes Do quebra e chá no cinto Vários olhares, vários olhares Sempre por onde eu vou Várias safadas quer ter a honra de me chamar de arroz Eu sei que o tempo passa e nós não é o medo Nós somos iguais, ninguém é perfeito Pro tempo nós correu por caminhos estreitos É o mesmo argumento, não vai quebrar Qual foi o cheiro, não sei de nada Me acostumei com a vida rasa Putas e drogas pela casa Quatro, quatro, dois, formação mais cara E eu não sei Por que você brinca com a porra do meu coração Eu tentei Mudar o meu jeito e uma vez que foi tudo em vão Eu confesso Tu me deixa puto igual me deixa cortezão Correndo De laço eu não quero me focar nessa ilusão Nove de trem Nós te riparam São todas boate É nós que para Vários olhares, vários olhares Sempre aonde eu tô Na minha favela é só porra não Me manda mensagem de madrugada E pergunta aonde eu tô Tô sempre na pista fazendo meus corres Tu quer brechar no cinto Vários olhares, vários olhares Sempre por onde eu vou Várias safadas quer ter a honra de me chamar de arroz Me manda mensagem de madrugada E pergunta aonde eu tô Tô sempre na pista fazendo meus corres Tu quer brechar no cinto Vários olhares, vários olhares Sempre por onde eu vou Várias safadas quer ter a honra de me chamar de arroz Eu sei que o tempo passa e nós não é o medo Nós somos iguais, ninguém é perfeito Pro tempo não ocorreu por caminhos estreitos É o mesmo argumento, não vai ter mais jeito Pra quebrar tudo no beat de Portugal Tira suas peças da goze, ela quer o lance perfum Puta putaria na rua Ela me pede se é censura Isso não é amar, é postura Quer, disse que não vai ser luz Quando nós passe, ela chuta Quero fuder com as duas Ela quer fuder com o cheiro Tira sua roupa da cheiro Rebolando na minha frente Ela sabe quem nós tem Depois de meia-noite nós dá de lazer Depois de meia-noite nós vamos fuder Quando tá na onda ela quer se envolver Joga essa buceta na ar Pesta privada na lancha de Orochi Vida ou tu bebe, vida ou tu fode Normal tem grupo e tem as do job Quantas que vai só pra postar stories? Umas que vai só pra pegar bandido Quer dar um, dois só cê fala comigo Chama sua amiga pra sentar pro amigo Fala que de fuzil eu fico lindo Tira suas peças da goze Ela quer o lance perfum Putaria na rua Ela me pede ser censura Isso não é amar, é postura Quer, disse que não vai ser luz Quando nós passe, ela chuta Eu quero fuder com as duas Vida em duas caixas de lança Ela bafa igual criança Se tem festa na lancha Ela senta e não se cansa No meio da semana ela tá na academia Final de semana senta pros crimes Vida golosa igual tá as maninhas Passa um pente rala, vê se não me liga Minhas quer saber da onde vem Toda essa grana Que eu gasto com as maluca em um fim de semana Hoje nem sei quem vou comer O importante é acordar Da piranha do meu lado Tira suas peças da goze Ela quer o lance perfum Putaria na rua Ela me pede ser censura Isso não é amar, é postura Quer, disse que não vai ser luz Quando nós passe, ela chuta Eu quero fuder com as duas Tira suas peças da goze Ela quer o lance perfum Putaria na rua Ela me pede ser censura Isso não é amar, é postura Quer, disse que não vai ser luz Quando nós passe, ela chuta Eu quero fuder com as duas Baby, diz por que não Será que seu tempo vai ser em vão Por que seu olhar diz a intenção E nós ainda não se beijou Eu vou te levar pra outra dimensão Fumando da brabo ouvindo meu som Bagunçando o quarto dessa mansão Transando no meio da festa E o terra, o que ela precisa Hoje eu vou acabar com essa bandida Alô com a minha camisa Fico maluco Quando ela passa e tira a roupa Sem pena Chama meu nome E cava a joia Quando ela passa e tira a roupa Sem pena Quando ela passa e tira a roupa Sem pena Quando ela passa e tira a roupa Sem pena Fica de quatro em pena Chama meu nome E cava a joia Eu tento o que ela precisa Hoje eu vou acabar com essa bandida Falou com a minha camisa Fico maluco Quando ela passa e tira a roupa Sem pena Chama meu nome E cava a joia E ela me diz que eu sou tudo o que ela precisa Só no centro da minha morfina Minha cama e minha livina Fico maluco Quando ela passa e tira a roupa Sem pena Chama meu nome E cava a joia Fica de quatro em pena Vou não Baby diz por que não Será que seu tempo vai ser em vão Porque seu olhar diz a intenção E nós ainda nem se beijou Eu vou te levar pra outra dimensão Fumando na breba ouvindo meu som Bagunçando o quarto dessa maçã Estrançando no meio da cidade Com a mão embaixo da roupa Falando não se ouve daquelas coisas Que tu gosta de ouvir da duta chapa Parece que o tempo voa Parece que o mundo passa Quando ela passa e tira a roupa Fica de quatro em pena Fica de quatro em pena Quando ela passa e tira a roupa Passa e tira a roupa Fica de quatro em pena Amor Baby diz por que não Será que seu tempo vai ser em vão Porque seu olhar diz a intenção E nós ainda nem se beijou Eu vou te levar pra outra dimensão Fumando da breba ouvindo o meu som Largo só no quarto dessa maçã Brasando no meio da festa Uraix Não posso meio concentrar naquilo que me faz mal Só posso gastar minha energia focada no que me faz bem São várias vivências, várias histórias, paz e paz Ligando tudo que nóis pode ficar aqui no fogo que nóis tem Mais um ano Nós avançar E o destino vai dizer Quem perde e quem ganha Não posso deixar de sonhar, mas eu tenho que correr atrás Criado na rua, certo pelo certo, moleque sagaz Perdido nessa vida, cara, mas nada vai comprar minha paz Mesma forma de viver a vida diferente dos iguais E tem vários mandados sempre na sombra, sempre na encura Querendo saber como que nóis fez pra conseguir furar essa burra Querendo saber como que nóis fez pra conseguir mudar essa burra Correndo quanto tempo, correndo quanto tempo Tô olhando no relógio Viajando pra fora, expandindo meus negócios Olha onde nóis chegou, como nóis tá agora Ela joga, ela joga pro monopólio da tropa Não posso meio concentrar naquilo que me faz mal Só posso gastar minha energia focada no que me faz bem São várias vivências, várias histórias, paz e paz Ligando todo o que nóis pode ficar aqui O povo que nóis tem Mais um ano Não vai mais avançar E o destino vai dizer Quem perde, quem ganha Que a tensão vem fudir Lá até eu tô de lazer Sabe que a tropa do mantém Que bota pra fudir Joga no copo MD Balanço, lança, bigue Dentro da casa é várias safadas que nem câmera privê Te comi no jet, te comi na lancha Ela gosta dos caras de tralha, vindo a tuna é santa Rebolando na piscina quando tá na onda Ela gosta dessa vida rasa, não tem como afundar Tem lança perfume na mala, lança perfume no quarto Tu lança perfume na casa, lança perfume no carro Espirito de Salomão, homem das vinte namoradas Tem vadia no banheiro, várias puta na minha sala Ela quer fuder com os envolvidos com os menor que vale nada Ela quer fuder com os menorzinho que pega bolado e não larga Fumando maconha como se fosse cigara Tacando pau nessa filha da puta como se não fosse nada Várias caixas de lança espalhada pela casa E se acabar normanda vem mar porque o monopólio não Não influencia dentro do fluência Quer fuder com os mal influencia dentro do fluência Se tu não tem carvão no bolso ela não dá, não dá Se tu não tem o peixinho no bolso ela não dá, não dá Se tu não tem o peixinho no bolso ela não dá, não dá Mas eu já até montei meu time A morena preta e a rua Disse que já bateu a onda Formação 4-4, tudo nessa Tu vai sentar pro monopólio pro tono do petróleo Pode ficar a vontade, tu quer escanque ou quer óleo E tu mamãe não representa Ache broca sabe que não aguenta Me falou que tá mal de maconha Sabe que a tropa sobe setenta E os playboy não entendem nada O pretinho com a conta rajando Lançam de frente a praia E os jet e a lancha marulando Por que eu amo tanto essa vida? Nona afunda porque ela é rasa Quando eu vejo ela na piscina Eu nem quero mais voltar pra casa Mas fora o lança biquê Busas igual caribe Fico contando mentira pra ela Parecendo um mano dele Na bag tem várias g Bala da Audi MD Bala contada pro escuzão E o resto não posso dizer Nota forte igual velho Tom Marola desde menor De a mil e pra dor de ó Saiu do fundo do poço Feio O funk rolando a semana toda dentro da casa Eu te vi passando no corrido Levantei ta saia Quatro, quatro, dois Essa vida Essa vida Essa é a tropa do monopólio Ninguém entende nada Fodendo essa vagabunda Como se não fosse nada Ela quer se olhar no espelho Achar que é minha namorada Mandei descer pra dar pra ela A tropa do cartão clonado Os criava de bota forte É sequência de pente Pra mais de vinte baseada Eu pareço um bicho mitin Sabe que o monopólio gira Meu street segue vendendo Meu mês conta tava zerado Aí vejo tudo acontecendo Essas mina me rodeando Essas piranha tão me querendo Vou te deixar de perna top Fumar não vê Queimar na hora Esses neguins são tudo low Vou te botar igual na pipoca Quatro, quatro, dois, vida rasa Várias putas jogada na sala O meu segurança de meiota Arma preta, cordão, bala, clava Monopólio girando milhões Eu faço dinheiro igual os cara daqui Se ela sentar no meu pau É papo de mudança de vida Eu dou tapa na tua cara Te chamando de vadia Monopólio de piranha Dentro da mansão dos crios Quer que a tensão vem fuder Gato eu to de lazer Sabe que a tropa do mantém Me bota pra fuder Jogo no copo MD Balanço lança bigue Dentro da casa é várias safadas Que nem câmera privida Tem lança perfume na mala Lança perfume no quarto Lança perfume na casa Lança perfume no carro Espirito de Salomão Homem das vinte namoradas Tem vadia no banheiro Várias putas na minha sala Na street porra vai tomar no cu São aseco Fin Boa 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 Boa